Bem-vindos à Academia do Continente. Bem-vindos ao nosso templo, às Cabres de Nipor, em Serpa Pinto. E vamos aproveitar e falar de um pairing de um vinho tinto com um prato feito à base de vinho de Porto. Há sempre esta lógica de combinar um vinho tinto com pratos de carne. Falando de um vinho do Alentejo, de Porto Alegre, uma zona alta, fresca, relativamente, é um vinho elegante, com uma boa acidez, às vezes parece um branco, como o branco parece um tinto. Falamos em as velhas, pouca extração, no entanto, tipicamente alentejano na sua abordagem, na sua cor, com uma boa fruta. Eu acho que é um vinho muito fresco e dá gozo a bober. O prato é muito simples de fazer em casa. Vamos cozinhar umas bochechas de quitela. A parte mais importante do prato é realmente o tempo e tens aí o vinho de Porto. É muito importante ser um vinho de Porto novo. Normalmente, um LBV ou um Tzudi, é muito importante que seja novo porque dá cor, dá frescura e os taninos são importantes para combinar com a carne e com a lissura da cebola. Tchau. 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 Também importante na receita é ter um bocadinho de vinho branco, principalmente um vinho branco que tenha boa acidez para compensar a doçura do vinho de Porto. É muito simples. É só mesmo dar tempo ao tempo. Até dá para provar e beber um copo de vinho de Porto. Para perceber se está bem ou se está mal. Exatamente. Nós escolhemos o Sem Maneiras, que é um vinho novo para nós e fizemos com o Lubomir. E pensamos que é um vinho muito gastronómico e pensamos nas bochechas, cebola, vinho de Porto que postamos aqui nas cabos da Nipor. Na verdade, isto é um vinho que funciona muito bem com pizza. Estavas a falar com francinhas, não é? Também. Sim. Pode ser um prato tão bom com este, mas uma francasinha é sempre bom. E o vinho é perfeito junto. Ó papi, esqueceste de apresentar aqui a pisca. Ah, é verdade. Isto é o Daniel, o meu filho. A minha neta. A pisca. Não se esqueçam de ver os outros vídeos no canal do Continente. No YouTube, não é? Exatamente. Saúde. 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 O que é isso?